Mudar para uma nova casa. Ana, você já pensou em comprar uma casa em vez de alugar este apartamento? Sim, na verdade. Seria bom ter um lugar próprio e não ter que lidar com vizinhos barulhentos ou um proprietário. João, concordo. Além disso, podemos personalizá-lo e decorá-lo como quisermos. É verdade. Mas você acha que podemos pagar por isso? Comprar casa é um grande compromisso financeiro. É, mas estamos economizando há algum tempo. E se procurarmos algo dentro do nosso orçamento, tenho a certeza de que podemos encontrar um bom negócio. Esse é um bom ponto. Mas onde começaríamos a procurar? Poderíamos começar fazendo algumas pesquisas online e talvez até falar com um agente imobiliário para obter alguns conselhos. Ok, isso parece um bom plano. Mas e o nosso contrato de arrendamento atual? Não vai demorar mais seis meses. Podíamos começar a procurar ir a casas abertas aos fins de semana. E se encontrarmos algo de que gostamos, podemos sempre tentar negociar com o nosso senhorio para terminar o contrato de arrendamento mais cedo. Tudo bem, isso faz sentido. Vamos começar a olhar e ver o que podemos encontrar. Estou entusiasmado com a ideia de ter a nossa própria casa. Ana, acho que encontramos a casa perfeita. Está em um ótimo bairro, tem um grande quintal e está dentro do nosso orçamento. Sério, isso é incrível. Deixe-me ver as fotos. Veja, tem três quartos, dois banheiros e uma espaçosa sala de estar. E olhe para este quintal. Poderíamos ter um jardim e uma área para churrasco. Uau, está lindo. Mas há desvantagens na casa. Bem, é um pouco mais longe do seu trabalho do que o nosso apartamento atual, mas é mais perto do meu. E teríamos que fazer algumas pequenas reformas para tornar o nosso, mas nada muito grande. Isso não é muito ruim. Gosto muito da casa e acho que tem muito potencial. Quando podemos ir vê-lo pessoalmente? Eu já marquei um show para nós neste fim de semana. Penso que devemos ir ver por nós próprios antes de tomarmos qualquer decisão. John, estou um pouco nervosa por me mudar para um novo bairro. Vivemos nesta área há tanto tempo e conhecemos todos os nossos vizinhos e o nosso caminho. Eu entendo como você se sente, Ana. Mas pense bem, teremos uma casa maior com um bom quintal e poderemos explorar uma nova área. É verdade. Estou apenas preocupado em não me encaixar na nova comunidade. João, não se preocupe com isso. Vamos fazer novos amigos e criar novas memórias na nossa nova casa. E quem sabe, talvez até gostemos mais deste bairro do que do nosso antigo. Você tem razão. Estou animado por ter uma casa maior e um quintal onde podemos passar tempo juntos. E talvez possamos até conhecer novas pessoas que partilhem os nossos interesses. João, exatamente. Além disso, teremos mais espaço para organizar festas e receber nossos amigos. Acho que vai ser ótimo. João, por onde começamos a fazer as malas? Temos tanta coisa. Eu sei. Parece avassalador. Mas vamos começar passando por cada quarto e nos livrando de tudo o que não precisamos ou usamos mais. Essa é uma boa ideia. Podemos doar algumas das nossas roupas e móveis para caridade. E podemos vender alguns dos nossos eletrônicos e eletrodomésticos antigos online. Ok, vamos começar pela sala de estar. Podemos embalar os livros e DVDs primeiro. João, parece bom. E vamos rotular cada caixa com o conteúdo e a sala em que pertence. Dessa forma, será mais fácil desembalar mais tarde. Ótima ideia. E também devemos embalar uma caixa com itens essenciais que precisaremos na primeira noite na nova casa, como roupas de cama e produtos de higiene pessoal. Essa é uma jogada inteligente. E também precisaremos contratar uma empresa de mudanças para nos ajudar a transportar os móveis e outros itens grandes. Ok, vamos fazer uma lista de todas as coisas que precisamos fazer antes da mudança, como cancelar nossos serviços públicos e mudar nosso endereço. E também devemos começar a procurar novos médicos e dentistas na nova área. Certo, precisamos ter certeza de que temos todos os nossos registros médicos e prescrições transferidas. Ana, eu posso sentir que você está se sentindo um pouco nervosa com a mudança. Estás bem. Sim, estou um pouco triste por deixar nosso antigo apartamento e amigos para trás. Vivemos lá há tanto tempo e é difícil deixar de lado todas as memórias que fizemos. João, eu entendo como você se sente. É normal sentirmos-nos um pouco ansiosos com grandes mudanças como esta. E se não gostarmos do novo bairro ou não fizermos novos amigos? João, não vamos pensar nos pontos negativos. Estamos à procura de uma nova casa há algum tempo e finalmente encontramos uma que nós dois amamos. E quanto aos amigos, faremos novos. Nós dois somos pessoas amigáveis e tenho certeza que encontraremos pessoas com quem nos damos bem na nova área. Você tem razão. João, estou apenas sendo bobo. Estou animado com a nova casa e todas as possibilidades que ela traz. João, exatamente. E ainda manteremos contato com nossos velhos amigos. Podemos convidá-los para a nossa nova casa e até mesmo mostrá-los ao redor do novo bairro. João, ainda estou um pouco preocupada por não ter amigos no novo bairro. E se não nos encaixarmos? Ana, somos pessoas amigáveis e extrovertidas. Tenho certeza de que conheceremos novas pessoas em pouco tempo. E, quem sabe, podemos até fazer amigos para toda a vida. Espero que sim. É difícil deixar para trás nossos velhos amigos e começar de novo. Eu entendo, mas pensem todas as novas experiências que teremos no novo bairro. Poderemos explorar novos lugares, experimentar novos restaurantes e conhecer novas pessoas. É uma oportunidade empolgante. Você tem razão. Estou ansioso para descobrir todas as coisas novas que o novo bairro tem a oferecer. E podemos sempre manter-nos em contato com os nossos velhos amigos através das redes sociais e visitas. João, com certeza. E pensem todas as memórias que vamos criar na nova casa. Teremos muito espaço para entreter e fazer novas tradições. É verdade. A nova casa tem muito potencial. Estou começando a me sentir mais animado do que nervoso agora. João, esse é o espírito. Vamos abraçar esta nova aventura e aproveitá-la ao máximo. Novas memórias estão à espera de serem feitas. Estou tão aliviada que contratamos uma empresa de mudanças, John. Não sei como teríamos conseguido mover todos os nossos móveis e caixas sozinhos. Sim, definitivamente tira muito do estresse de nossos ombros. E os movedores são profissionais, por isso garantem que tudo é transportado de forma segura e eficiente. É verdade. E dá-nos mais tempo para nos concentrarmos noutras coisas, como desfazer as malas e instalarmo-nos na nova casa. João, exatamente. E também podemos usar esse tempo para explorar o novo bairro e conhecer nosso novo ambiente. Estou muito animada com isso. E também estou ansioso para ver todos os nossos móveis e pertences na nova casa. Acho que vai fazer com que se sinta mais em casa. João, com certeza. E os movedores também nos ajudarão com o trabalho pesado e colocar os móveis onde quisermos. Poupar-nos há muito tempo e esforço. Estou feliz por termos encontrado uma empresa de mudanças confiável e confiável. Mover-se pode ser tão estressante e é bom ter profissionais para nos ajudar a passar por isso. João, concordo. E com a ajuda deles, seremos capazes de nos instalar em nossa nova casa em pouco tempo. Uau! Eu não posso acreditar que estamos finalmente nos mudando para nossa nova casa. Eu sei, já faz muito tempo. Mas conseguimos. João, sim, temos. Mas tenho que admitir, estou-me sentindo bastante exausta de todas as malas e levantamentos. E tu? O mesmo aqui. Mas, ao mesmo tempo, estou-me sentindo tão animado para começar nossa nova vida nesta nova casa. João, eu também. E pense, este é o primeiro dia de muitas memórias felizes que vamos criar nesta nova casa. Você tem razão. E mesmo que estejamos cansados, acho que devemos reservar um momento para apreciar o quão longe chegamos e o que alcançamos. João, com certeza. E vamos também reservar um momento para agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram ao longo do caminho, como os movedores e nossos amigos que se ofereceram para dar uma mão. Sim, sou muito grata por todo o apoio que recebemos. E agora, vamos começar a desfazer as malas e transformar esta nova casa na nossa casa de sonho. João, não consigo acreditar na rapidez com que nos instalamos na nova casa. Parece que vivemos aqui desde sempre. João, eu sei, né? E o bairro é tão pacífico e tranquilo. É uma boa mudança do nosso antigo apartamento. Sim, e eu adoro a quantidade de luz natural que a casa recebe. Faz com que se sinta tão aberto e espaçoso. E o quintal é perfeito para churrascos e jardinagem. Mal posso esperar para começar a cultivar nossos próprios vegetais e ervas. E já conhecemos alguns dos nossos novos vizinhos. Eles são tão simpáticos e acolhedores. Eu disse que faríamos novos amigos. E também encontramos ótimos restaurantes e lojas locais. A comunidade aqui é realmente próspera. Estou muito feliz por termos tomado a decisão de nos mudarmos para cá. É como se tivéssemos encontrado nosso próprio pequeno paraíso. João, concordo. E para pensar, bastaram alguns dias para se sentir em casa. Mal posso esperar para ver o que o futuro nos reserva neste novo bairro e casa. John, estou tão feliz que decidimos fazer uma festa de aquecimento da casa. Tem sido ótimo conhecer nossos novos vizinhos. João, eu também. E todos parecem estar-se divertindo. A comida e as bebidas são um sucesso. Estou adorando todas as conversas que estamos tendo. É tão bom sentir que fazemos parte de uma nova comunidade. João, com certeza. E estamos aprendendo muito sobre o bairro e as pessoas que vivem aqui. E a melhor parte é que estamos fazendo novos amigos. Acho que vamos nos encaixar muito bem aqui. João, concordo. E já estou imaginando todos os futuros encontros e churrascos que teremos com nossos novos amigos. É como se tivéssemos encontrado um novo lar e uma nova família em um só. Eu não poderia estar mais feliz. João, eu também não. E tudo graças a nós nos arriscarmos e mudarmos para este novo bairro. Foi definitivamente a decisão certa. Estou animado para ver que outras surpresas esta nova comunidade nos reserva. João, o mesmo aqui. Vamos abraçar este novo capítulo nas nossas vidas e aproveitá-lo ao máximo. John, você se lembra de quando nos mudamos pela primeira vez para este apartamento? João, claro que sim. Nós estávamos tão animados para ter nosso próprio lugar. Sim, mas não foi fácil no início. Tivemos de nos adaptar à convivência e à partilha do nosso espaço. E lembra quando tivemos aquela grande briga sobre quem deixou o assento do vaso sanitário para cima? Sim, isso parece tão bobo agora. Mas isso só mostra o quanto crescemos como casal. E todas as festas que tivemos aqui. Eu nunca vou esquecer quando tivemos aquela grande festa de ano novo e todos os nossos amigos ficaram. João, foi uma grande noite. Mas também passamos por alguns momentos difíceis aqui, como quando ambos perdemos nossos empregos. Sim, foi um momento difícil. Mas passamos por isso juntos e isso nos tornou mais fortes como um casal. E agora, enquanto estamos fazendo as malas e nos preparando para nos mudar para nossa nova casa, é como se estivéssemos nos despedindo de todas essas memórias. Eu sei. Mas também estamos abrindo espaço para novas memórias em nossa nova casa. E teremos sempre aquelas memórias antigas para olhar para trás e guardar. João, exatamente. Estou animado para ver o que o futuro reserva para nós em nossa nova casa. João, olha o que eu encontrei nesta caixa. É o nosso antigo álbum de fotos. Uau, eu não vejo isso há anos. Vamos fazer uma viagem pela pista da memória e olhar através dela. Oh meu Deus, olhe para estas fotos da nossa viagem ao Havaí. Nós éramos tão jovens e despreocupados naquela época. E aqui está uma foto nossa no nosso primeiro encontro. Eu não consigo acreditar o quão nervoso eu estava. Lembro-me disso. E aqui está uma carta que você me escreveu quando estávamos fazendo longa distância. É tão doce. João, lembro-me de ter escrito aquela carta. Foi muito difícil estar separado, mas tornou a nossa relação mais forte. E aqui está uma foto nossa no dia do nosso casamento. Ficamos tão felizes naquele dia. João, não consigo acreditar na rapidez com que o tempo passou. Mas sou muito grata por todas as lembranças que fizemos juntos. Eu também. E mesmo que estejamos nos mudando para um novo lar e começando um novo capítulo em nossas vidas, sempre teremos essas memórias para olhar para trás e valorizar. Isso é tão verdade. E, quem sabe, talvez façamos ainda mais memórias em nossa nova casa que olharemos para trás no futuro. João, olha o que eu encontrei no balcão da cozinha. É um cesto de boas-vindas. Uau! Isso é tão bom dos proprietários anteriores. Vamos ver o que tem dentro. Há uma nota aqui. Diz, bem-vindo à sua nova casa. Esperamos que você seja muito feliz aqui. Aproveite os petiscos e crie novas memórias. Parabéns, DeSmiths. Isso é muito atencioso com eles. E há alguns lanchos muito agradáveis aqui também. Sim, é como se eles soubessem exatamente do que gostamos. Este é um gesto tão caloroso e acolhedor. João, realmente é. E isso faz-me sentir ainda mais entusiasmado por começar a nossa nova vida nesta casa. Eu também. É como se não estivéssemos apenas nos mudando para uma nova casa, mas também nos tornando parte de uma nova comunidade. E o fato de os proprietários anteriores terem aproveitado para nos receber assim só reforça esse sentimento. Com certeza. Mal posso esperar para explorar o novo bairro e criar novas memórias nesta casa. João, e quem sabe, talvez um dia sejamos nós a deixar um cesto de boas-vindas para a próxima família que se mudar. John, é a nossa primeira noite na nova casa. Não é exatamente como eu imaginava, mas ainda é emocionante. João, eu sei o que você quer dizer. Dormir em um colchão de ar cercado por caixas não é exatamente glamouroso, mas é um pequeno preço a pagar para começar nossa nova vida aqui. E pense que, em poucos dias, este lugar estará cheio de nossos móveis e pertences. Vai começar a sentir-se mais em casa. João, com certeza. E já estou imaginando todas as memórias que vamos criar aqui, como organizar jantares e reuniões familiares. E noites de cinema na sala e domingos preguiçosos no quintal. Mal posso esperar. João, o mesmo aqui. Temos muito potencial nesta nova casa. E tudo graças a arriscar e fazer esse movimento. Estou tão feliz que fizemos. E mesmo que estejamos dormindo em um colchão de ar esta noite, vale a pena começar este novo capítulo em nossas vidas. João, concordo. Vamos descansar um pouco e acordar prontos para enfrentar o dia de amanhã. Temos muita desembalagem e organização para fazer. Parece um plano. Boa noite, João. João, boa noite, Ana. Aqui estão os novos comércios. João, estou gostando muito de explorar um novo bairro. Encontramos ótimos restaurantes e lojas. João, eu também. E as pessoas aqui são tão amigáveis. Sinto que estamos fazendo novos amigos todos os dias. É como se fôssemos parte de uma nova comunidade. E eu amo a quantidade de vegetação que há por aqui. É tão pacífico. E os parques são incríveis. Devíamos fazer um piquenique um destes dias. Essa é uma ótima ideia. E também estou ansioso para conferir o mercado de agricultores neste fim de semana. João, o mesmo aqui. E nós só estamos aqui há algumas semanas. Basta pensar em todas as novas experiências que teremos no futuro. É realmente emocionante. E também estou amando nossa nova casa. Está começando a se sentir mais como o nosso a cada dia. João, sim. E o quintal é perfeito para churrascos e jardinagem. Mal posso esperar para começar a cultivar nossos próprios vegetais. Estou animada para começar a decorar a casa e torná-la ainda mais parecida com a nossa. É como se tivéssemos uma tela em branco para trabalhar. As possibilidades são infinitas. Estou muito grata por termos feito esse movimento. É como se tivéssemos encontrado o nosso próprio pedacinho do paraíso. João, concordo. Vamos continuar explorando e aproveitando ao máximo nossa nova casa e bairro. O futuro parece brilhante. João, estou tão animada com toda a decoração que podemos fazer na nova casa. Temos muito espaço para trabalhar. João, eu também. E é como se estivéssemos começando com uma tábua rasa. Conseguimos projetar a casa exatamente como queremos. Tenho procurado algumas ideias online e acho que quero optar por um estilo de quinta moderno. Isso soa muito bem. E eu estou pensando que devemos obter alguns móveis novos para combinar com o estilo. Com certeza. E também estou pensando em adicionar algumas plantas à casa. Vai acrescentar um pouco de vida e frescura ao espaço. E também poderíamos pendurar algumas de nossas fotos e obras de arte favoritas nas paredes. Vai tornar o espaço mais pessoal. E também devemos obter algumas cortinas e tapetes agradáveis para adicionar um pouco de cor e textura aos quartos. É como se estivéssemos criando nosso próprio pequeno oásis. Estou animado para ver como tudo se encaixa. Eu também. Vai levar algum tempo, mas acho que vai valer a pena. A nossa nova casa será um reflexo de quem somos. E também será um lugar onde poderemos criar novas memórias e desfrutar da companhia uns dos outros. John, olhando para trás, não consigo acreditar o quanto mudou em tão pouco tempo. João, eu sei. João, eu sei. É como se estivéssemos juntos nessa incrível aventura. E isso nos aproximou ainda mais. E não é só a nova casa e bairro. São também as novas memórias que fizemos e as novas experiências que tivemos. João, com certeza. Estou muito feliz por termos aproveitado a oportunidade e feito este movimento. Deu-nos um novo sentido de aventura e entusiasmo para o futuro. E isso também nos fez apreciar ainda mais uns aos outros. Passamos por alguns momentos difíceis durante a mudança, mas também tivemos alguns momentos incríveis juntos. Isso é tão verdade. E sinto que crescemos tanto como um casal por causa disso. Eu também. E estou animado para ver o que o futuro reserva para nós nesta nova casa e bairro. João, o mesmo aqui. Vamos continuar explorando e criando novas memórias juntos. E nunca vamos esquecer a jornada que nos trouxe até aqui. Fez-nos quem somos hoje. João, concordo. Aqui estão novos comércios e novas aventuras. João, tenho que admitir, os novos eletrodomésticos da casa estão demorando um pouco para se acostumar. João, eu sei o que você quer dizer. É como se tivéssemos que aprender tudo de novo. E a cozinha é especialmente desafiadora. Estou tendo dificuldade em descobrir para onde tudo deve ir. João, talvez devêssemos começar por organizar os armários e gavetas. Podemos agrupar as coisas com base na frequência com que as utilizamos. Essa é uma boa ideia. E também podemos fazer uma lista de quaisquer ferramentas de cozinha ou gadgets que possamos precisar para tornar a cozinha e o cozimento mais fáceis. E também devemos experimentar os novos aparelhos. Talvez possamos experimentar novas receitas e ver o que funciona melhor com cada aparelho. Essa é uma ótima ideia. E também estou pensando em assistir a alguns tutoriais online para aprender a usar alguns dos recursos mais avançados dos aparelhos. Essa é uma boa ideia. E tenho certeza que, com o tempo, vamos pegar o jeito de tudo. Eu sei. É apenas uma questão de nos adaptarmos ao novo espaço e descobrirmos o que funciona melhor para nós. E podemos fazer isso juntos. Formamos uma boa equipa. Ana, devo dizer, ter um quintal é uma das melhores coisas sobre esta nova casa. Eu sei. Você tem grelhado todas as chances que você tem. João, não consigo evitar. É tão bom ter o espaço para entreter amigos e familiares. E o quintal é perfeito para isso. Podemos montar alguns móveis de exterior e fazer churrascos e piqueniques. João, e também podemos ter alguns jogos e atividades no gramado. É como se tivéssemos nosso próprio pequeno oásis. Também estou animada com o potencial da jardinagem. Podemos cultivar os nossos próprios vegetais e ervas. Sim, essa é uma ótima ideia. E podemos até começar um pequeno clube de jardim com alguns dos nossos vizinhos. Isso seria divertido. E tudo graças a esta nova casa e quintal. Sou muito grato por todo o espaço que temos aqui. É como se tivéssemos tantas possibilidades. E também podemos simplesmente relaxar e desfrutar da paz e tranquilidade. É tão diferente do barulho e do caos da cidade. João, isso é tão verdade. É como se tivéssemos encontrado nossa própria pequena fatia do céu. E tudo graças a se arriscar e fazer esse movimento. Aqui estão novos começos e novas aventuras em nossa nova casa. João, concordo. Sinto que este movimento foi a melhor decisão que poderíamos ter tomado. E estou animado para ver o que o futuro reserva em nossa nova casa. Eu também. É como se estivéssemos começando um novo capítulo em nossas vidas e mal posso esperar para ver quais aventuras estão por vir. E não importa o que aconteça, sempre teremos um ao outro e essa nova casa para voltar. João, eu não poderia concordar mais. Aqui está a nossa nova casa e as aventuras que nos esperam. Obrigado por assistir. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Vamos nos encontrar em nosso próximo vídeo em breve. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus